Não, não tem nada aqui que é achado que é demais. Tem tudo entregue do coração. E essa acho que foi a mensagem mais forte que veio, né? Mas nem sei o que é mais forte e o que não é. Tudo é muito forte, mas ouvir o nosso coração, deixar ser guiado pelo coração de verdade. Colocar todas as camadas. Eu acho que quando a gente tira essas camadas de fora do nosso coração, vem naturalmente tudo isso que eles oferecem. Meu nome é Thaís Ribeiro, sou de Pouso Alegre, aqui do Sul de Minas. Para você, qual a importância de fazer um retiro? Depois de ter feito as aulas, né? E vir para um retiro. Para mim a importância de um retiro é como se fosse um reset. Dá um pause ali, para tudo, reconfigura, reseta e restabelecer um ambiente interno, né? Tranquilo e estável para poder continuar a jornada louca da vida. Eu acho que é isso. Um retiro é um reset, é um resetar, um recomeçar. E você já tinha participado de outros retiros? Informações, né? Assim, agora profundamente como esse em que eu escolhi desligar totalmente, eu nunca tinha feito. E como foi para você decidir para vir para esse retiro? Por que você decidiu vir para esse retiro? Esse retiro? Em meditações. Eu já estava numa busca, numa procura por professores que pudessem me ensinar, me aprofundar nas minhas práticas pessoais que estavam estagnadas. Então, em uma meditação que eu ainda precisei pedir auxílio, eu contei até para eles. Eu tive numa meditação que eu pedi a guiança interna para saber para onde eu devia ir, quais deviam ser meus professores. Me veio para eu conectar com uma pessoa que tem acesso, uma pessoa que tem uma mediunidade muito ampla e aberta. E a primeira coisa, quando eu perguntei para ela, eu falei, você tem a resposta para a minha dúvida. Ela é a estrela de oito pontas, que é a Patanjali, né? Então, eu já tinha olhado para esse curso e, enfim, foi o que eu precisava, a resposta. Não, então eu falei assim, agora eu sei onde ir. Porque com o catálogo enorme de opções de cursos, de retiros, de formações, é muito amplo, né? Onde ir, para onde seguir, onde eu vou ter informações boas. Você já conhecia a Flávia Fogatti? Já seguia eles, não os conhecia pessoalmente, mas seguia de rede social por conta de outros professores de yoga que já tinham dado... Mas não tinha feito nenhum curso. Nenhum curso, esse foi o primeiro, o Patanjali foi o primeiro. Então, eles... um curso que eu fiz em Araraquara, uma professora me mostrou o livro deles, a partir dali eu comecei a seguir, isso foi em 2018, né? 2018. Então, desde então, não tinha tido a oportunidade e também estava num outro fluxo. Quando eu me senti então estagnada e na busca, aí abri o catálogo, né? E aí, para onde eu vou? Aí eu fiz essa meditação, que me indicou para eu perguntar para a minha amiga, e aí ela me falou, estrela de oito pontos. Aí foi batata, fechei no meu dia. E aí, mas aí você sabia que eles tinham esse curso? Sim, estava aberta as inscrições. E teve alguma coisa que você falou? Porque deve ter vários cursos desse na internet, né? Por que você escolheu eles, com eles? Então, primeiro, porque eu já tinha tido essa indicação de que eles eram bons professores, confiáveis. Eu ainda falei assim para o meu noivo, quem escreveu tantos livros que tem uma bagagem como eles, só pode ser incrível, né? Porque quando você escreve livro, você coloca o seu nome e sua cara tapa ali, é outra sustentação. Outra responsabilidade, eu busco sempre o conhecimento dos homens, como eu disse para eles, a sabedoria dos homens, eu busco confiar, entendeu? E eu sempre desconfio, eu parto sempre da desconfiança. Então, até me confiar, até confiar, eu vou realmente atrás. Fazia anos que eu seguia, né? Então, nas possibilidades, claro, também, isso é um curso prático, que é trazer uma abordagem completamente diferente daquilo que tem no catálogo, pelo histórico, né? Currículo deles e por ser perto da minha casa, 100 quilômetros daqui. É tipo... Coincidência. Tudo perfeito. E o que você mais gostou do Retiro? Alguma prática? Sim, eu acho que assim, o intensivão. Ah, o intensivão. Quase que não dá tempo para nada, é isso mesmo. Só reclamei que quase que não tinha tempo para o banho. E pura prática, né? Só prática. Então, isso faz a diferença no final. Pode ser cansativo, extenuante, mas no final o resultado ele vem, ele acontece. Então, é um intensivo, a oportunidade de desconectar do mundo externo, né? Ou seja, te oferecer tudo aqui que você precisa, não precisa de nada. Então, se concentre, né? Isso eu também escolhi para mim. Então, eu fiz isso agora que eu vou ligar meu celular. Desde quarta, quando eu cheguei. E o que você vai levar desse Retiro para as suas práticas diárias? Agora eu já internalizei. Eu acho que, como diz agora na última meditação, é tudo. Porque agora, simplesmente, tenho acesso. E está, lógico, dentro de mim. E tem uma, claro, sucessão de responsabilidades que veio com todas as respostas que encontrei aqui. Então, na verdade, agora eu saí daqui por, em prática, toda a cobrança, né? Porque, claro, com toda essa abertura, vem uma série de responsabilidades e cobranças. Então, agora é cumprir. Sim. Cumprir com todas essas... Legal. E você quer deixar alguma mensagem para o Roberto para falar de uma surpresa? Quando eles estiverem vendo o vídeo? Claro. Mas é óbvio. Isso é surpresa, eles não sabem. Não sabem. Primeiro, eu acho que eu quero uma foto do casal para eu pôr no meu altar. Para eu honrar e agradecer todos os dias e lembrar. Lógico, eu acho que a gente esquece. Seria importante ter a lembrança. Junto com o meu Istadevatá, a lembrança eu quero ter. Eu vou pôr, nem vou pegar um pedaço aqui do sítio para pôr no meu altar, porque com certeza é um marco. É daqui para frente. Isso vai ser com certeza, primeiro, para essa vida inesquecível e para outras, se tiver, vou carregar também. Porque vai deixar uma marca bem profunda em todas as minhas camadas. E isso é graças a vocês, por vocês terem essa, primeiro, habilidade prática dentro de vocês. Por vocês realmente praticarem e viverem o que vocês ensinam. Isso é muito óbvio e claro depois de viver bem profundamente isso daqui. Já era, já sabia disso, mas acho que agora, com certeza, depois desse intensivão dessa pancada, você vê assim, é. Eles sabem onde é o caminho mesmo. E, fora isso, essa parte técnica do conhecimento profundo, na vivência de todas as experiências, as pessoas que viveram muito, experienciaram muita coisa, a gente só tem que honrar e agradecer. Vem desse reconhecimento. E, segundo, que é claro, que eu já disse a eles pessoalmente, mas vou deixar aqui gravado, que é a humanidade, né? Essa palavra, humanidade, porque quando você é humano, você vê o humano no outro, né? E eles são, vocês são muito humanos, Flávia e Roberto. E eu já falei, mas eu repito, a simplicidade, o belo tá no simples. Isso já era coisas que eu carregava no meu coração, mas aqui eu pude confirmar que o belo tá no simples. A generosidade e a gentileza em cada detalhe, tipo, em ver humano, sendo humanos, reconhece-se no outro humano, né? No outro ser e tem muita compaixão em cada detalhe, tem muita gentileza e generosidade, carinho, né? E cuidado desde a pequena coisa. É pensado, não é pensado pra si, é pensado pro outro, pra você ou outra pessoa que é igual a mim, ter a experiência boa da vida. Porque, como a Flávia disse, né, a gente não tá aqui pra sofrer, né? A gente tá aqui pra ter a experiência da vida na melhor, né? Que a gente pode. E se a gente pode oferecer isso pra você, por que que eu vou tirar isso ou que não vou te ajudar só porque podem pensar ou achar que é demais? Não, não tem nada aqui que é achado que é demais. Tem tudo entregue do coração. E essa acho que foi a mensagem mais forte que veio, né? Nem sei o que que é mais forte que o que não é. Tudo é muito forte, mas ouvir o nosso coração, deixar ser guiado pelo coração de verdade. Colocar todas as camadas. Eu acho que quando a gente tira essas camadas de fora do nosso coração, vem naturalmente tudo isso que eles oferecem, né? A humanidade, a generosidade, a gentileza, o carinho, o cuidado em cada detalhe. Desde o sítio, a organização do sítio, nas pessoas que eles escolhem pra servir o alimento, porque isso é muito importante. Puxa, tudo é transmutação de energia. A gente come mal. Gente, isso daria tudo errado. Não tem como. Né? No alimento tá toda a nossa energia, a transmutação de tudo isso. E aí, como é que é fazer? Então, desde a escolha que eles colocam das pessoas, do alimento que eles... No cuidado em escolher o alimento, e no detalhe de escolher as práticas, quais práticas, quais ensinamentos. Então, assim, como eles falaram, é nota 10 mil. 10 mil mesmo. Muito obrigada, Flávia, Roberto, por todos os ensinamentos, por todo carinho, cuidado com todos nós. Vai o meu reconhecimento e honra pra toda a minha vida. Saiba que vocês estarão em todas as minhas orações, em os meus momentos de conexão, né? Que serão da vida diários. Agradeço imensamente por tudo isso. Muito obrigada. Namastê. Música Legenda Adriana Zanotto